Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando saúde, paz, tudo que é de melhor, né? Que Deus nos abençoe. Ai, gente, se tem saúde, gente, nossa, vamos aproveitar nossa saúde maravilhosa, né? Tão bom a gente poder ir, poder vir, né? Fazer nossas coisas, mas é muito bom. A gente levanta agradecendo a Deus, né? Muito obrigada. Olha a natureza. Se esse vídeo servir pra você, se quiser se inscrever, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, senão os meus vídeos não aparecem pra você. Eu já mostrei pra vocês, vocês, né? A minha beldade aqui, ó, está com broto novo. Agora, olha aqui, gente, começando a abrir. Olha que coisa mais linda. Eu não falo que a natureza é linda? Tem outro pra vir ali? Olha que coisa linda, gente. Parece um figo cortado, né? Olha que maravilha de Deus. Deus não é perfeito? Eu consigo fazer isso aqui, gente? Eu consigo? Eu consigo? Claro que não. Se é obra, obra do nosso pai, do nosso criador, ele está começando a abrir. Não é Deus, gente? É maravilhoso. É muito lindo, né? Olha isso. Perfeito. Deixa ele se abrir aí. Vamos ali pra gente... Olha só. Olha isso, gente. Que coisa linda. Olha só. Duas belas hastes. Ó. Que coisa linda, né? Tem a mãe, quatro filhos e isso daqui. Olha que bênção. Lindo, né? Aí, agora, vamos aqui. Gente, olha. Olha, Magda, meu cataceto. Essas formiguinha não faz mal, não, tá, pessoal? Ah, eu tenho que mostrar, né? Ah, tenho, né? Ainda tá aberta, gente. Olha que delícia. Minha comanara. Deixa eu ver se eu chego aqui, porque aqui tá cheio de hastes. Gente, 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 gente. Olha que bênção. Um botão pra abrir. Um botão. Olha que mocinhas mais lindas. Olha isso. Olha. Perfeito, né, gente? Perfeito, perfeito. Aqui, ó. Olha aqui. Outra. E... Eu vi outra aqui. Ali. Ai, que linda, né? Tantas hastes, gente. Tantas hastes se abrindo. E aqui também eu quero mostrar uma haste aqui. Gente, eu amei. Ai. Amei, amei, amei. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo virar ela pra cá. Se não, eu passo pra lá pra mostrar pra vocês. Olha lá dentro, pessoal. Bem aqui, ó. Viu? É... É a minha lindona reconstilha gigante. Gente, olha o comprimento da raiz dela. Parece raiz de vanda. Uhum. Olha a outra lá. Parece raiz de vanda, né? Aquela que eu troquei, minha potinara. Gente. Olha lá embaixo. Uhulalá. Uhulalá. Agora, vamos passar por aqui. Muito apertado, mas vamos passar. O celular vai pegando tudo que tem que pegar aqui e pronto. Gente, olha isso. Que lindo. Duas, três, quatro, cinco, seis belas flores, né? É, eu já falei pra vocês dela. Daqui é a minha... Ai, esqueci o nome dela agora. Mas minha bromélia. Da família datilânzia. Olha que lindo. Ali está a minha ardízia. Os meus mocinhos, gente, eu tive que amarrar eles aqui. Eles estavam se abrindo muito. Por quê? Porque ele adorou aqui, ó. Olha como que está de raízes. Cheinho de raízes. Cheinho de raízes. Aí, agora, a gente vai dar a volta aqui. Eu quero mostrar um negócio ali pra vocês também. Olha aqui, gente. Não é isso que eu quero mostrar. Mas olha só. Cada dia ficando mais lindo. Ó. Ástis florais. Ástis florais. Ai, que lindo, né? Olha aqui o tanto que tem, gente. Esse daqui é o meu uncid twinkle. Este é amarelo. Olha que maravilha, gente. Aqui é minha intermédia. Eu replantei ela dia 12 de fevereiro. Gente, 12 de fevereiro, hein? Sem raízes. Já está saindo ástis. Olha aqui, ó. Aqui. Tá vendo, gente? É uma benção. Eu tive uma pergunta, pessoal. Ó. Lembra da minha mocinha? Que deu podridão negra? Ó. Olha aqui, gente. É uma BLC Man. Olha as raízes dela. O tamanho do broto. Ó. Viu? Ela está cheia de raízes. Aqui dá pra ver a minha reconstilha gigante mais de pertinho. Olha lá, gente. Mas eu tô tão feliz. É uma ástis floral. Olha aqui a raiz dela, como que tá. Linda, 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 linda. Mas eu quero mostrar um negócio aqui. Sabe o que que é, gente? Eu tive uma pergunta lá atrás. Eu não me lembro quem me perguntou agora. Eu respondi, mas agora, agora, eu não me lembro. Tá? É, dona Maria, a minha falainopsis morreu. Acho que caiu tudo aqui, né? E ficou só as raízes. Ela tem jeito? Olha. Olha aqui, ó. A minha caiu aqui em cima. Uma que eu replantei. Eu pensei, pronto. Morreu, né? Não vou nem saber a cor. É uma das minis. Ai, gente. Olha a hora que eu vim ver. Olha só. Saindo um broto aqui. Por isso que devemos furar bem nossos vasos. Olha que lindo. Tá saindo um broto aqui, ó. E eu achei que ela tinha morrido. Aqui, aparentemente, morreu, né? Agora, olha aqui. Tá vendo? É só esperar, gente. É só esperar. Tá? Essa daqui, ó. É uma que eu replantei. Muita gente me pergunta dela. Pede até pra ver. Quer ver? Eu replantei ela dia 5 de novembro. Olha, gente. Já vai sair espata. E eu plantei sem uma raiz. As que tinha, eu cortei porque não prestava. Olha aqui. Olha isso, gente. Olha lá dentro. Não tinha uma raiz. Uma. Agora, olha isso aqui. Tá brigando aqui por causa de lugar. E uma bela de uma espata. Essa daqui é que eu ganhei da minha vizinha. E eu replantei a minha e a dela. Lindo, né, gente? Lindo, 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 lindo. Vamos passar aqui novamente. Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Raízes lindas, né? O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu tava olhando aqui. Eu achei que não era a hora. Olha só, pessoal. Aqui, ó. As minhas sapatinhas. Já estão começando. Olha. Olha lá dentro. Não gosto de gravar com sol. Mas agora o sol tá pegando nela e eu quero mostrar. Ó. Aqui. Aqui. Ai, vai encher de flor já. Olha lá. Essa daqui é amarela. Essa daqui é aquela normal lá, tradicional. Linda, né? Linda. Linda, 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 linda. Muito linda. Aqui, ó. Ui. Na folha tá na frente. Olha que coisa linda, gente. Maravilhosa, né? Olha o tamanho das raízes. Ó. Uma falainopsis. Linda falainopsis. Olha a folha. Linda falainopsis. Linda. Cortei todas as hastes florais. Porque ela floriu muito. E ela encheu aqui, ó. De raízes. E eu não podia deixar, né? Então, ela tem que forçar pras raízes. E tem que forçar pra sair aço floral. Ó. Agora, ela vai se preparar pra florir novamente. E eu não podia deixar ela com as três hastes florais aqui, que era floriu. Olha aqui também. Essa daqui, gente. Eu vou deixar o vídeo aqui. Eu até gostaria muito que vocês vissem o vídeo. Eu ganhei. Mas ela tava, assim, triste, triste, triste. Muito feia. Aí, eu plantei ela aqui. Cortei a haste floral. Dei uma tutorada nela. Pra haste dela, pra folha dela ficar linda. Olha o tamanho dessa folha, gente. A folha dela tem mais de um palmo da minha mão. Agora, olha isso daqui. É a primeira vez que ela vai florir comigo. Eu vi a cor dela na haste que ela veio, mas ela tava bem sem gracinha. Agora, olha aqui. Olha isso, pessoal, aqui dentro. Ó. Por que que a folha tá amarelando? Olha isso. Ela está pondo a força dela aqui, ó. Então, a folha vai cair. Eu posso puxar? Não. Ela descarta sozinha. Olha como que ela tá de raízes, gente. Ó. Olha aqui. Ela está belíssima de raízes, ó. Está somente na pedra brita e algumas casquinhas de pino. Ó. Linda, linda, linda. E aqui eu termino o meu vídeo. Que eu queria mostrar isso daí pra vocês, né? Esse monte de raízes linda aqui. Deus abençoe. Fica na paz. Até qualquer hora. Beijo.